No portal do Superior Tribunal de Justiça, através da Central do Processo Eletrônico, é possível que os entes públicos enviem processos, documentos e façam acompanhamento. Tudo pela internet. Nesse vídeo, nós vamos te ensinar como acompanhar seus documentos e processos em trâmite no STJ, usando a ferramenta online. Acesse o portal do STJ através do endereço stj.jus.br. Na página principal do site, no canto esquerdo da tela, clique no link Central do Processo Eletrônico. Faça o login usando os dados gerados no momento do cadastro. Pronto, você já está navegando no sistema da CPE. No topo da tela inicial, no perfil Ente Público da Central do Processo Eletrônico, você consegue acompanhar os seus processos e documentos no STJ. Clicando no menu Meus Documentos e Processos, no canto esquerdo, você tem acesso ao número total de petições. E aos grupos de petições iniciais e incidentais. Nessa tela, é possível fazer download da lista de petições do formato Excel e também ver a situação da petição. Em amarelo, as que aguardam protocolo. Em branco, as já protocoladas. As petições rejeitadas ficam marcadas em vermelho. Para saber o motivo da rejeição, clique no número sequencial. Você será direcionado para uma nova janela, contendo todos os dados da petição. No campo Observação, estará descrito o motivo pelo qual o documento ou processo foi rejeitado. No canto direito da tela, você irá visualizar a folha de rosto, o seu recibo que comprova o envio do processo ou documento pela CPE. Logo abaixo, você tem acesso aos arquivos e também pode voltar ao menu inicial. Clicando no número do registro, é possível ter acesso a todo o processo no formato virtual. A visualização pode ser na íntegra ou peça por peça. Optando por ver as peças, você pode ainda aplicar os filtros, peças da origem ou peças do STJ. Clicando em Fases, você acompanha todo o andamento do processo, desde a primeira movimentação no STJ até a fase atual. Escolhendo o menu Petições, você terá acesso a todas as petições incidentais vinculadas a esse processo. E no menu Partes e Advogados, vai conseguir identificar as partes do processo. Se for do seu interesse, você também pode identificar um processo como favorito, clicando na estrela e, em seguida, confirmando a escolha. Automaticamente, o processo é incluído no serviço de Push, de acompanhamento do sistema. A partir daí, a cada novo andamento do processo no STJ, você recebe um e-mail com essas informações. Para fazer o download de todo o processo no formato PDF, clique nesse ícone. Se for um processo muito grande, a geração desse arquivo pode demorar alguns minutos. Para baixar uma única peça para o seu computador, basta selecioná-la e clicar no ícone Download, localizado acima do documento, à direita da tela. Nessa barra de ferramentas, você também pode adaptar o visualizador conforme a sua necessidade. Para ter acesso rápido ao processo desejado, utilize essa caixa de pesquisa, inserindo a classe e o número. Ao apertar e teclar Enter, o processo poderá ser visualizado à direita da tela. Essa pesquisa também pode ser feita pelo número do registro ou pelo número único do CNJ, composto por 20 algarismos. Com o uso dessas ferramentas, você terá total acesso ao processo no formato online de maneira confortável e segura.